Fala gente, tudo bem com vocês? O Renato foi chamado de burro e não foi por parte da torcida, por algum grupo que estava na arquibancada. O estádio Centenário, quem estava lá, chamou o Renato de burro. É um estádio inteiro contra o técnico. E olha, desde a primeira passagem do Renato lá em 2010, eu não lembro de um grito tão forte que veio da arquibancada contra o técnico. E o Renato vai responder sobre essa crítica, sobre esse xingamento de burro. Renato deu uma resposta e a gente vai entender aqui o peso dessa resposta. E também Marquezine respondeu ao Renato. O Marquezine foi para a Zona Mista responder a decisão do técnico Renato. Isso é muito preocupante. Tem coisas que tem que ficar no vestiário e o Marquezine responde Renato nos microfones. Coisa não está boa. Tudo isso a partir de agora vamos entender e eu quero dar minha opinião aqui junto com vocês. Antes, Betano, a casa de apostas do Careca, colocou R$ 50,00, ganhou R$ 20,00 de freebet e tu pode ganhar até R$ 1.000,00 de bônus ainda. Então só tem a ganhar com a Betano. Aproveita, na descrição do vídeo tem um link. Clica no link e já vai com o meu cupom e você faz seu cadastro, tá bom? Aproveita que é muito legal, Betano, para você fazer uma fezinha aí na Copa América, Eurocopa e Campeonato Brasileiro. Gente, vamos começar primeiro com o Renato para depois falar do Marquezine. Quem acompanhou o jogo aqui pela Jornada do Careca, pela TV, pelo rádio, soube que terminou o jogo, Renato foi chamado de burro e foi um grito muito forte. Não foi só um, dois, um grupinho. Foi muita gente que chamou o Renato de burro. E o Renato vai para a coletiva. E obviamente que a primeira pergunta é, Renato, o jogo e tal e também essas críticas do torcedor. O Renato lembrou um velho Renato provocativo ao responder o seguinte. Eu nunca tinha escutado essa palavra burro, até é bom para saber o que representa, faria tudo de novo. Nunca tinha escutado essa palavra burro, até é bom. Tá sendo herônico o Renato aqui. E aí ele fala, para saber o que representa, faria tudo de novo. Então quando o Renato fala que faria tudo de novo, aqui ele tá provocando. Ele botou seu instinto provocador. Mas tá provocando quem? A torcida? Os críticos? Renato levou muito para o lado pessoal essa questão, em vez de tratar das questões do time. E é um sinal que o Renato precisa entender. Renato foi chamado de burro e o Renato precisa entender, assim como a direção, o que esse xingamento representa. E obviamente que tem um motivo. Não só o resultado do Grêmio estar ganhando 2x0 e levar o empate do Palmeiras 2x2. Mas o burro tá relacionado ao que o Renato tá se agarrando, a JP Galvão. Ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta e faz o torcedor xingar o seu maior ídolo, que é o Renato. E a gente pode aqui discordar ou concordar, se você gosta do Renato, se você não gosta do Renato, se você ama o Renato, se você não ama o Renato. Agora, não há explicação para o Renato pegar a JP Galvão e colocá-la no time. Ainda mais que quando ele entra, o Grêmio toma dois gols. E quando ele entra, ele ainda participa do gol do Palmeiras. Porque ele perde uma bola no meio de campo e dá o contra-ataque pro Palmeiras. Então o Renato se agarra naquele cara que ninguém mais aguenta. E faz a torcida do Grêmio chamar o maior ídolo de burro. Porque até então, de todas as passagens do Renato, a torcida do Grêmio sempre de alguma forma preservou o Renato. Sempre preservou de alguma forma. Mas dessa vez, ninguém mais aguentou. Tá todo mundo cansado com um jogador chamado JP Galvão, que não entrega nada. Eu fiz aqui um levantamento nos últimos três jogos do JP Galvão. Ele sequer tinha chutado uma bola no gol, ou pra fora, ou bloqueado, ou ter dado um drible. Ele fez zero. Zero participação. O que ele faz em campo? Ele já corre. É um jogador sem confiança. E o Renato, como gestor, tem que ver isso. E o Renato não está vendo. E o Renato emenda outra frase aqui na sua resposta, que pra mim é muito preocupante. Porque não é um Renato que admite o erro. E o que a gente mais quer é que o Renato entenda o que está acontecendo. Mas o Renato faz questão de mostrar na coletiva de que ele tem a razão. De que ele está certo e não os torcedores. Quer dizer, ele está certo e todo mundo está errado. Então, essa mensagem que o Renato vai passar é muito preocupante. O que o Renato falou aqui? Não me preocupo. Não me preocupo. Faz parte do futebol, em relação às críticas. Aí ele emenda. Eu sou muito bom. Bom pra caramba. Essa confiança do Renato, e ele tem esse estilo, o Renato, a gente sabe. Só que, nesse momento, o que a gente quer ouvir do Renato é que ele está errado. Tudo bem, até pode falar isso na coletiva, mas no próximo jogo, então, não usa mais o JP Galvão. O que a gente quer ouvir de um técnico, quando ele é chamado de burro, é ter a certeza de que ele entendeu que ele está errado. E quando o Renato fala, eu sou muito bom, sou bom pra caramba, ele está mais uma vez dizendo que ele está certo e nós estamos errados. Então, essa briga de discurso, de palavras, ela é muito ruim. A gente quer ter a certeza, Renato, que tu não vai mais usar o JP Galvão, que te custou ontem, custou pra todos nós, a vitória do Grêmio. O Renato está errado. Mas ele faz questão de mostrar que não. E isso aí traz um desgaste muito grande na relação, muito grande. Porque, até então, a torcida do Grêmio, no estádio, sempre esteve com o Renato. Nas redes sociais já se divide, mas na arquibancada sempre esteve. E agora já dá um indicativo que não mais. Seguindo aqui, porque o Marquezine vai dar uma entrevista polêmica. E, obviamente, que isso passa pelo Renato. E eu vou dar a minha opinião aqui. Antes, Golden Brasil, você investe em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil. A Golden existe pra tu diversificar teus rendimentos. É uma empresa que existe desde 2019. Vem junto, você investe em minérios e pedras preciosas. Se você está investindo na Bolsa de Valores, na poupança, diversifica pro seu dinheiro render ainda mais com a Golden Brasil. O 0800 que aparece aqui na tela também é WhatsApp. Salva, conversa com eles e tira todas as tuas dúvidas. Inova no mercado que já é tradicional com a Golden Brasil. Gente, o Marquezine, que já tinha discutido com o Reinaldo no campo, um bate-boca entre os dois, sobre marcação, posicionamento, ele vai pra zona mista e vai falar sobre essa questão da briga com o Reinaldo. Ele diz que é coisa do jogo e tal. Mas a frase polêmica dele, que todo mundo ficou atento, é outra. Ele diz o seguinte. É difícil jogar sabendo que no próximo jogo não vou sair jogando. Mas é decisão do treinador. É difícil jogar sabendo que no próximo jogo não vou sair jogando. Mas é decisão do treinador. O Marquezine aqui reclamou do rodízio. O Marquezine aqui reclamou que não vai jogar o próximo jogo. E o Marquezine aqui também diz, e aí vai ao encontro do que o Renato diz. O Renato diz na coletiva que antes desse jogo já tinha avisado o Marquezine que ele não jogaria. Já pra explicar que ele não vai pro banco no próximo jogo porque discutiu com o Reinaldo. Então o Renato já aqui, já cuidou pra dar uma versão. Ó, o Marquezine, ele não vai jogar o próximo jogo, mas essa é uma decisão que eu já tinha tomado antes da partida. Não é porque ele discutiu com o Reinaldo. E aí o Marquezine confirma isso, ó. É difícil eu jogar sabendo que no próximo jogo eu não vou sair jogando. Então ele confirma que jogou sabendo que não ia jogar o próximo jogo. Só que a questão aqui é o Marquezine reclamar em público que não vai jogar. Esse é um tipo de afirmação que não precisa ir pro microfone. Não precisa. Isso aí mostra uma ruptura no vestiário. Mostra que o discurso não tá aparelho. Isso não é bom. Quando o Marquezine vai reclamar nos microfones que não vai jogar o próximo jogo. Não precisa disso, Marquezine. Não precisa. Ele tem toda a razão de ficar brabo. Mas não precisa levar pros microfones isso. Resolve com o Renato. Resolve dentro do vestiário. Aqui tá falando um torcedor do Grêmio. Que quer o bem do Grêmio. Eu sei que jornalisticamente é legal o Marquezine falar no microfone, dar polêmica, rende vídeo e tal. Mas eu como torcedor do Grêmio, eu não quero que o Marquezine vá pro microfone e reclamar. Não quero. Eu quero que ele resolva isso no vestiário. Chega de crise. Alguma coisa tem que acontecer. O Grêmio tá seis rodadas na zona do rebaixamento. A gente não pode se acostumar. Ontem, o Grêmio falhou na tentativa de sair da zona do rebaixamento. E cada vez vai ficando mais difícil. Nós não podemos nos acomodar. E eu falo direção, técnico. O Grêmio não pode se acomodar na zona do rebaixamento. São seis rodadas seguidas. Gente, dá like, se inscreva no canal. Obrigado, tamo junto. Ajuda o careca aí, dá like, por favor, e se inscreva. Tamo, Grêmio.